Boa tarde, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista Uber aqui de Curitiba E vamos falar sobre temas polêmicos Já fiz um vídeo antes falando sobre assuntos proibidos no carro Mas, mais uma vez, vou fazer um vídeo aqui alertando vocês Porque hoje cedo eu recebi uma notificação, uma mensagem da 99 Pop Falando para evitar falar sobre política no carro Então, mais que nunca, eu acho que eles estão certo Você vai pegar gente de direita, gente de esquerda Gente que vai votar no amarelo, no azul, no vermelho, no cor de rosa Então, é bem difícil você discutir Como eu já disse, política, religião e futebol não se discute dentro do Uber, dentro do 99 Porque isso vai impactar a sua avaliação de forma, provavelmente, de forma negativa Sempre que você entrar em discussão, em passe com o passageiro, não é legal, né? Até porque a gente tá aqui pra levar o passageiro do ponto A até o ponto B As opiniões dele pessoais, políticas e posições religiosas e time de futebol do coração A gente não tem o que influenciar sobre isso Então é isso aí galera, evitem esses assuntos, evitem principalmente política Quem vai trabalhar aí domingo Atenção redobrada, eu vou optar por não trabalhar Porque eu sei que a minha cidade vira uma bagunça em dia de eleição Mas provavelmente vai ter bastante chamada, provavelmente vai ser um dia legal Quem for trabalhar aí, tome mais cuidado ainda, beleza? E resta aquele recadinho de sempre Quer ser motorista Uber? Primeiro link Quer ser motorista pop? Segundo link Quer falar comigo? Me chama no Ates Tem minha página no Facebook também Qualquer coisa estou à disposição dos senhores, beleza? Quer contratar seguro? Botão do pânico? Comprar carro? Camisinha musical? Viagra do Paraguai? Não, não sei não Beleza? Mas é isso aí pesado, tudo de bom pra vocês